Viaje comigo! Minha próxima peregrinação, saída 17 de outubro para a Alemanha, Mãe Rainha Três Vez Admirável de Schoenstatt e Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mais informações de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para 0 operadora 11-3257-9511. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini. Olá, com a Bíblia na mão eu costumo dizer Eu sou aquilo que Deus diz na sua palavra sobre mim E eu recebo tudo aquilo que Ele promete nesta palavra E por quê? Porque a palavra é Jesus Quando eu abro a palavra eu encontro Jesus vivo Que veio por causa de mim, que veio por causa de você Isso é o programa Encontro com Cristo Deseja ajudar você a descobrir Com Jesus você encontra uma vida melhor Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Eu tenho uma certeza, dia 11 de setembro Você estará nos 30 anos de aniversário do programa Encontro com Cristo Não deixe distância, tempo, nada impedir você Venha com a sua família, sua caravana E faça a inscrição da caravana no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Jesus misericordioso disse a Santa Faustina A verdadeira grandeza da alma está no amor a Deus e na humildade Com estas palavras, rezemos a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade De vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Existem pessoas que se encontram na mesma situação das Budas de Caná A festa de casamento foi preparada com todo o cuidado para não faltar nada E de repente, sem que fosse previsto, o vinho veio a faltar As pessoas imaginam a felicidade como o resultado de tranquilidade financeira, lazer, harmonia familiar, saúde, admiração das pessoas A vida não funciona como um relógio perfeito Existem as surpresas inesperadas E é nestas horas que descobrimos a nossa fragilidade humana Se a vida é organizada sem levar em conta Deus cedo ou tarde Alguma coisa nos fará balançar E isto acontece para todas as pessoas Nunca é tarde para aprender o segredo dos milagres No Evangelho de São João No capítulo 2, versículos 7 e 8 lemos Jesus ordena-lhes Enchei as talhas de água Eles encheram-nas até em cima Tirai agora, disse-lhes Jesus E levai ao chefe dos serventes E levaram Os servos desta festa Obedeceram a ordem do Senhor E a água foi transformada em um vinho saboroso Talvez alguns digam Simples demais E é realmente Deus não tem nada de complicado Quando ouvimos e vivemos Quando ouvimos e praticamos a sua palavra Tudo se transforma Jesus, meu querido e minha querida Vem para tocar em nós E fazer com que a água Que muitas vezes está sendo a nossa vida sem sabor Se transforme na alegria que Deus deseja nos dar Aprenda a abrir o seu coração para Jesus Cristo Lembre-se, neste domingo Espero você aqui na Rede Vida de Televisão Às 17 horas com o nosso programa Fique comigo Dia 11 de setembro Venha com a sua família Organize a sua caravana 30 anos do programa Encontro com Cristo 30 anos de benção Durante 30 anos através do programa Encontro com Cristo Com a Bíblia na mão eu preguei Eu sou o que Deus diz E eu tenho aquilo que Ele promete Tenho a certeza que você tem recebido bençãos Dia 11 de setembro Nós estaremos celebrando 30 anos de programa Encontro com Cristo E nós estaremos neste lugar novo O grande ginásio coberto de Itapecerica da Serra Para mais de 10 mil pessoas E por isso vá formando a sua caravana Teremos a presença de Tony Alisson e Pedro Siqueira E você é o convidado principal Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela estrada de Itapecerica Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Regis Bittencourt Seguindo as placas Itapecerica da Serra Chegando na cidade Você terá todas as indicações Transforme o seu dia Venha com Cristo se encontrar Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Encontro com Cristo Esse é o nosso lugar Venha fazer parte desta família E evangelizar com o Padre Alberto Gambarini Ligue 011-4667-4353 Encontro com Cristo Aqui é o seu lugar Atenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Quantas vezes você esteve Confuso, confusa Diante da vida Sem saber o que fazer Neste momento Sinta-se Sinta-se Diante do Sacrário E do quadro Da Divina Misericórdia Para renovar As suas forças E viver com alegria A vida Coloque a mão esquerda No coração Levante A direita Voltando-a para a televisão E creia Está fluindo de Jesus Agora Um poder Que cura A todos Oremos Jesus Misericordioso Purifica-nos De todos os nossos Erros E pecados Livrai-nos Dos sofrimentos Tentações Angústias Desânimos E desesperos Tirando Toda a confusão De nossa cabeça Dá-nos A fé Capaz de Remover Montanhas E acalmar Tempestades Amém E agora Entremos Com toda Confiança Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos prazeres Para rezar As três Ave Marias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém É muito bom Nós estarmos Juntos A fonte De Nossa Senhora Dos prazeres Em Itapecerica Da Serra Que você com certeza Virá visitar E nós vamos pedir agora A benção Da água Para que o Deus Todo-Poderoso Possa renovar Em sua vida A alegria Diante da vida Deus maravilhoso E Deus bendito Eu quero neste momento Pedir em nome De Jesus Que todos aqueles Que beberem Desta água Possam viver De um modo Feliz E abençoado A sua vida Sim Que se levante Toda a tristeza Fracasso E desânimo E que estas pessoas Possam ser Renovadas Pela força Do teu amor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Esta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você quer um livro simples Para ajudar você A combater os pensamentos negativos Então você tem que adquirir O meu livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Que foi inspirado Que foi inspirado Nos monges do deserto E também no testemunho De São Carlos Borromeu Eles diziam Nós temos que ter Sempre junto de nós Trechos da Palavra E frases inspiradas Para não permitir Que os maus pensamentos Nos dominem Este livro Irá ajudar você A renovar a sua mente O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Que você encontra Nas melhores livrarias católicas Perto de você Ou pelo telefone Durante a semana De segunda a sexta-feira Das 8 da manhã Às 18 horas 0 operadora 11 4667 4353 Ou pelo nosso site www.encontrocomcristo.org.br E lembre-se Adquirindo os livros Do Padre Alberto Você está ajudando A nossa obra O Santuário de Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Vem Senhor Vem O Santuário de Nossa Senhora O Santuário de Nossa Senhora De Itapecerica da Serra